Um dia diferente para todos esses profissionais, auditório cheio, palestras com nutricionistas e uma oportunidade para ver o trabalho de maneira diferente. São as merendeiras, ou melhor, os merendeiros. Isso porque, agora, essa função também é exercida por homens. É uma experiência inédita na minha vida. Eu estou no ramo da alimentação escolar há pouco mais de um ano. E eu tenho observado uma coisa maravilhosa, lidar com criança. Mas as mulheres continuam soberanas e lotam auditório, prestam atenção em tudo. E as nutricionistas dão um recado. O ponto forte é estar dando orientação a esses profissionais. Porque a partir do momento que eles fazem da forma que a gente orienta, nós temos a garantia de uma alimentação saudável e segura para os alunos da rede municipal de Guarapari. Esse papel da nutricionista é muito importante para os alunos, para a alimentação. E a gente vem buscando uma alimentação saudável nas cantinas também, como foi dito, até pela Jamile. Então, essa alimentação saudável requer, vende frutas, verduras. Então, a gente vem buscando mesmo uma alimentação saudável para o município de Guarapari. Até algum tempo atrás, o ambiente de trabalho das merendeiras se restringia a este ambiente. Mas agora, a realidade mudou. A secretária, Sônia Meriguete, destaca o papel de educador que esses profissionais exercem. Então, elas exercem um papel também como educadores no ambiente escolar. E é por isso que hoje está sendo oferecido esse curso exclusivamente para esses profissionais. Lílian Bruno faz parte da equipe de formação e fala da proposta do curso. É, Fabiano. A proposta da Secretaria da Educação é estar constantemente formando os seus profissionais nesse contexto educacional. A secretaria entende que todos os envolvidos no processo educacional são educadores, principalmente aqueles que estão diretamente com as nossas crianças. E as merendeiras estão nesse contexto, no preparo da merenda, na recepção dos alunos ao refeitório, na questão da educação alimentar. Então, nós temos que também, para este público, estar fornecendo, oferecendo a formação. Então, hoje elas estão com palestras com nutricionistas, tiveram palestra de ginástica laboral, para estímulo no seu dia a dia de trabalho. Como lidar com as crianças, como recebê-las no ato da alimentação. Então, elas também são peça importante no processo educacional dos nossos alunos. Por isso, elas estão, neste momento de formação, proporcionados pela SEMED, pela Secretaria Municipal da Educação. As merendeiras, como eu te falei, elas se sentem já parte desse processo educativo. Então, era até um pedido delas nesse momento de formação. Então, elas nos cobram quando nós vamos nos reunir, quando que vai haver a nossa formação específica. Então, nós temos 100% de merendeiras no auditório, participando, tendo esse treinamento. Então, assim, é o feedback o mais positivo possível. Eles estão participando 100%. Felizes. Felizes. E também temos a participação dos conselheiros de alimentação, que também estão acompanhando de perto esse momento de formação. Nós esperamos que isso se reflita no interior da escola, na hora da merenda escolar. O único homem do grupo, Robson Almeida, faz questão de falar da experiência nova que está vivendo. Como é que é hoje você viver essa experiência diferente? Veja bem, Fabiano. Em primeiro lugar, é uma experiência inédita na minha vida. Eu estou no ramo da alimentação escolar há pouco mais de um ano. E eu tenho observado uma coisa maravilhosa, lidar com criança nessa área de alimentação. Tenho visto que o trabalho é produtivo, é agradável, vale a pena. E eu até dou um incentivo a mais à Semed, e valorizo muito a Semed por essa decisão que eles tomaram, né? De contratar homens para colocar na área da cozinha. Até mesmo porque existem algumas situações que precisam de um homem na cozinha. E a experiência que eu tenho tido lá na escola é esse respeito. Agora, lá na escola tem as professoras, elas já tinham vivido a experiência de ter trabalhado com homens merendeiros? É, quando eu cheguei, a princípio, eles achavam que eu estava brincando, porque eu sou muito brincalhão. E eles achavam que eu estava brincando quando eu cheguei para trabalhar. Não, é sério, estou comemorando aqui, fui enviado pela Semed. E me receberam bem, gostei muito, sinceramente. Fui surpreendido, eu achei que ia haver até uma rejeição, né? Pelo fato de ser homem na cozinha. E até aqui, como você está vendo, aqui no curso... É só você, né? Eu estou escondido aqui na frente, mas aí já me acharam aqui alguns, você já me encontrou. E fica essa palavra, eu estou satisfeito. Inclusive, Fabiano, eu quero parabenizar a nossa secretária da Educação, com respeito a essa decisão, essa iniciativa que eles tomaram ali na Semed, de fazer esse curso, de passar esse curso para nós, com respeito ao ramo de alimentação escolar. O presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar falou do papel do Conselho em projetos como este. O papel do Conselho é fiscalizar e acompanhar as ações da Secretaria Municipal de Educação, e em específico a alimentação escolar, para que os alunos tenham uma alimentação de qualidade. E com isso, nós parabenizamos a nossa secretária, porque ela está cumprindo as orientações e as determinações do Executivo e está fazendo um ótimo trabalho e se dedicando a essa questão para que as crianças sejam bem alimentadas e tenham uma alimentação de qualidade. Olha, o treinamento hoje está sendo ótimo, maravilhoso. A secretária, ela teve a iniciativa de trazer a capacitação das merendeiras e com profissionais capacitados, está sendo realmente um exemplo para nós e acreditamos que elas vão sair daqui com maior experiência para continuar o trabalho nas suas escolas. O evento valoriza e capacita os profissionais da alimentação escolar. Hoje está acontecendo aqui no auditório da Escola Ana Rocha Lira uma formação para as merendeiras do nosso município. Nós temos hoje uma preocupação muito grande com a formação de todos os nossos profissionais do município e as merendeiras, como também são educadoras, hoje estão recebendo treinamentos e formação para as boas práticas dentro do ambiente escolar. Qual a importância de fazer um curso desse com esses profissionais? Olha, a importância é de nós reiterarmos as boas práticas dentro da escola, na manipulação dos alimentos, na higiene, na qualidade da alimentação escolar servida aos nossos alunos, que nós estamos primando constantemente para que nossos alunos não apenas tenham os alimentos, mas que o alimento seja de qualidade, que seja um alimento seguro e um alimento saudável. Os alunos têm muito afeto pelas merendeiras, têm carinho, então elas exercem um papel também como educadoras no ambiente escolar, na medida em que elas fiscalizam mesmo, tomam conta dos alunos, pedem para os alunos entrarem na fila, motivam os alunos a se alimentarem, oferecem os alimentos com carinho para os alunos, elas fazem o papel de educadoras. Então é com essa preocupação que a Secretaria de Educação vem fazendo mesmo essa formação, hoje a gente conta com uma nutricionista, fazendo essa palestra para elas, tivemos uma ginástica laboral que já aconteceu, teremos depois uma palestra com a Vigilância Sanitária, que em colaboração com a Secretaria de Educação estará aqui também para falar da importância de fornecermos um alimento num ambiente seguro para os nossos alunos. O alimento é um direito do aluno, então o aluno com fome não aprende, então é ressaltar essa importância de nós motivarmos os nossos alunos, até nas nossas famílias, para que nós possamos servir um alimento saudável. Nós temos também já lançada no município a portaria da Cantina Saudável, então estamos aí nessa luta contra a obesidade, contra o excesso de peso, então faz parte da nossa preocupação enquanto Secretaria de Educação, está primando pela alimentação saudável. Então isso não se dá apenas na cozinha, no refeitório, isso permeia todo o nosso currículo enquanto Secretaria de Educação, então os profissionais nas salas de aula também podem trabalhar e devem trabalhar a alimentação saudável como um todo. E tudo não poderia terminar diferente. Uma grande festa para fechar com chave de ouro um ambiente que eles conhecem muito bem. Legenda Adriana Zanotto